Joana tem 44 reais a mais que sua amiga Nina. Quanto as duas amigas têm juntas, sabendo que Nina tem 28 reais? Professor, Joana tem 44 reais e Nina tem 28 reais. Para saber quanto elas têm juntas, basta somar 44 e 28, que dá 72. As duas juntas têm 72 reais, professor. Item B. É fácil. Calma. Leia com bastante calma. Perceba que Joana não tem 44 reais. Joana tem 44 reais a mais que Nina. Por exemplo, se a Nina tivesse 10 reais, Joana teria 54 reais, pois Joana tem 44 reais a mais que Nina. Ah, professor, entendi. Então, somando 44 e 28, o que eu encontrei foi apenas a quantidade de dinheiro que Joana tem. Exato. Nina tem 28 reais. Como Joana tem 44 reais a mais que Nina, Joana tem 28 mais 44, que é igual a 72. Ou seja, Joana tem 72 reais. Então, professor, para descobrir quanto elas têm juntas, basta somar 28 e 72. Muito bem. 8 mais 2 é 10, fica 0 e vai 1. 1 mais 2 é 3, 3 mais 7 é 10. A soma é 100. Juntas, Joana e Nina têm 100 reais. Item E.